Os três erros mais destrutivos de um atleta de futebol. Se você quer saber mais sobre esse conteúdo, então fica comigo aqui nesse vídeo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Anderson Gomes, eu sou ex-atleta profissional e hoje eu sou mentor de atletas. E hoje a gente vai falar sobre os três erros que mais destroem a confiança dos atletas. E se você não quer fazer parte desses atletas que acabam cometendo esses erros, aonde acaba destruindo e proporciona para você um medo de errar, você precisa fazer parte do nosso evento que vai acontecer lá no dia 28 de agosto, às 8 horas da noite, que é o atleta que tem a mentalidade de time grande. Isso mesmo, mentalidade de time grande. E o cara que tem mentalidade de time grande, ele não cai muitas vezes nesses erros que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje para te explicar o porquê esses erros acabam abalando tanto a tua confiança, a tua coragem de jogar futebol. Bora para cima! O primeiro efeito mais destrutivo que abala demais a estrutura de um atleta é principalmente você não aparecer para o jogo. O que é isso? O que é não aparecer para o jogo? É quando a batata está assando, é quando o jogo está difícil. Você, em vez de ter a coragem, em vez de aparecer para o jogo, você acaba se escondendo. Você tem aquele pensamento, você tem aquela atitude de não se expor ao risco. Por quê? Porque o jogo está difícil, o resultado complicado, aquele jogo está 3x0 para a equipe adversária e a tua equipe precisa de um cara que vai solucionar o problema. E aí você não tem essa mentalidade, você acaba se escondendo do jogo, você não aparece, você não pede bola, você prefere ficar atrás daquele marcador ali para não receber a bola. Então esse efeito acaba destruindo a tua confiança, acaba destruindo também a tua performance. Então vá na contramão, isso aqui é muito importante para todos os atletas. Você que quer fazer algo de diferente no futebol, você que quer ser um cara que se destaca, que chama atenção e principalmente aonde os treinadores, as pessoas da comissão técnica vejam o valor no teu futebol, a hora que a batata está assando, a hora que está difícil para jogar, você precisa ser o cara que se apresenta para solucionar o problema. Então se atente a isso no teu jogo, a hora que estiver difícil, começa a ter uma atitude diferente, começa a chamar a responsabilidade, se apresentar, pedir bola e aí você vai começar a chamar essa responsabilidade e vai começar a sair da tua zona de conforto. Porque tem muito atleta, quando a batata está assando, ele não se apresenta para o jogo. Vou até dar um exemplo para vocês, vou até pedir para a equipe aí colocar um golzinho meu, o pessoal já tem acesso aos meus vídeos, está um pouquinho antigo, o do Ticão está mais antigo, tá? Ele já faz mais tempo do que eu que jogou bola, depois ele vai ficar bravo com esse vídeo aí. Mas o seguinte, ó, coloca um vídeo meu aí, eu tive uma experiência lá no Curitiba, no Campeonato Brasileiro de 2006, eu estava no banco de reserva, e aí o treinador me chamou e eu entrei faltando 15 minutos. E aí o que aconteceu? Poxa, entrei motivado, entrei bem, confiante, fazendo aquela correria, buscando o jogo, me apresentando, o jogo estava 0x0, e aí o que aconteceu? O lateral foi cruzar uma bola, pegou na mão, o juizão deu pênalti. E aí eu estava confiante pra caramba, eu sempre treinei bastante pênalti, fui lá, peguei a bola. E o que aconteceu? Tinha muito cara experiente dentro de campo, tinha um monte de cara que já tinha jogado num monte de clube, já tinha passagem de seleção brasileira, e ninguém pegou a bola. Ninguém foi pra mim e falou assim, ô Anderson, deixa que eu bato o pênalti. Ninguém. Então o que acontece? Até no mais alto nível do futebol, profissional, o pessoal que está jogando fora do Brasil, muitas vezes tem cara que não chama responsabilidade. No momento difícil, esse cara, ele prefere deixar a bola pra outro bater. E aí assim, chame a responsabilidade, porque aí você vai se sacar. E aí o que aconteceu? Acabei fazendo o gol, né? A gente acabou tendo um resultado positivo naquele dia, e isso foi importante pra mim, pro meu crescimento. O pessoal do clube começou a falar, poxa, o Anderson chama responsabilidade, tem personalidade. Então isso é importante pra você. Se você quer ser um cara diferente no futebol, então comece a chamar a responsabilidade, mesmo diante de jogos mais difíceis. O segundo efeito destrutivo na carreira de um atleta é a falta de confiança pra você arriscar jogadas mais difíceis. E o que que é isso? Muitas vezes é a tua falta de confiança. Você dá mais atenção pro erro e o erro desconecta você dessa coragem de jogar futebol. Então o que acontece? O que que você pode fazer? Você pode começar a olhar pro teu erro como um caminho pro acerto. E aí eu trago mais um exemplo de um atleta que é o Vinícius Júnior. Todo mundo conhece, um cara extraordinário, super confiante. No ano passado eu tava assistindo um jogo dele da Champions League, que era Real Madrid-Chelsea, e ele errou as cinco primeiras bolas de um jogo, ele errou todas. Errou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E aí o que aconteceu? Na sexta bola esse cara continuou tentando, continuou arriscando, porque ele estava conectado com a qualidade que ele tem. Ele sabe que ele confia nessa questão técnica nele, na velocidade, ele continuou arriscando. E aí na sexta bola ele já saiu na cara do gol, finalizou, a bola sobrou pro Bezemar e ele guardou, fez o gol. E aí na outra bola o Vinícius Júnior pegou, driblou uns dois, três e quase fez um golaço. Então por isso que é importante você passar pelo desconforto, passe pelo desconforto do erro, que é normal. Quando a gente erra, às vezes gera um pouco de crítica, de cobrança, mas é importante você se manter conectado, principalmente com a tua qualidade de jogar futebol. Aí você segue acreditando, segue confiando. E o terceiro efeito destrutivo na carreira dos atletas é a falta de tranquilidade pra você lidar com críticas. Muitas vezes as críticas, elas acabam te abalando demais, tiram você da tua essência de jogar futebol, desconectam você da tua identidade. Então é importante você ter a tua identidade forte, você saber quem você é, indiferente das cobranças e críticas que você vai recebendo no dia a dia, seja do treinador, seja dos seus companheiros, você não se desconecta da tua essência, que é a felicidade. O atleta de futebol, ele precisa ter alegria pra jogar futebol. Se você jogar futebol desmotivado, triste, chateado, dificilmente você vai conseguir fazer algo de diferente. O atleta que é criativo, o atleta que consegue um resultado diferente, esse cara tá feliz, ele tá com um bom semblante, ele tá alegre, ele é criativo dentro de campo. E aí sim você consegue se destacar, chamar atenção. E aí diante das críticas que são normais, são naturais dentro do futebol, muitas vezes você se abala, isso interfere no teu diálogo interno, isso acaba interferindo na tua parte emocional. E aí o que acontece? Você vai pra dentro de campo triste, chateado, desmotivado, e aí você não consegue performar direito, porque aquela crítica entrou no teu coração e isso afetou e abalou e está sabotando principalmente a tua performance. Gostou desse assunto? Gostou desse conteúdo? Então você vai saber muito mais sobre isso lá no nosso evento Mentalidade de Time Grande, como eu falei. Vai acontecer lá no dia 28, às 8 horas da noite. Você não quer fazer parte desse grupo que tem esses três efeitos que afetam totalmente a confiança e deixam muitas vezes o atleta com medo de jogar? Então você precisa fazer parte do nosso evento que vai acontecer lá no dia 28. Clica aqui no link, provavelmente vai ter um link aqui embaixo, você vai conseguir se inscrever lá no nosso evento, às 8 horas da noite, no dia 28, e a gente espera vocês lá. Então é isso, meu craque, te vejo no próximo vídeo.